Música Meus amores, tudo bem? Hoje eu vim com um vídeo mais uma vez compartilhando com vocês as minhas comprinhas de beleza Nos últimos tempos eu fiz umas comprinhas aqui de beleza aqui pra minha penteadeira Então eu vim compartilhar com vocês E se você gosta desse tipo de vídeo, fica aqui comigo Bom, a minha caixinha tá cheinha aqui de coisas Então assim, são muitas novidades E eu vim compartilhar com vocês Como já faz um tempinho que eu comprei Tem bastante coisa que eu não lembro o preço Mas o que eu lembrar vou deixar aqui no vídeo linkadinho pra vocês E antes de começar a compartilhar isso com vocês Eu vou pedir pra que vocês se inscrevam no canal Pra que não perca nenhuma novidade aqui do canal E me sigam também nas redes sociais que eu vou deixar todas as linkadinhas aqui pra vocês Quando eu não tô aqui no YouTube, com certeza Eu tô lá no Instagram, lá no Facebook compartilhando tudinho aqui do meu universo Então, vamos lá Primeira comprinha, eu comprei alguns pincéis da Macrylan A Macrylan tá com uma novidade de pincéis Pelo menos pra mim a novidade é o lançamento Que é essa linha Esponja Gota Esse pincel W128 Eu achei ele muito legal Eu ainda não testei nada, tá gente? Então, conforme eu for testando Eu vou compartilhando com vocês aqui Ou no blog, ou no Instagram Então, ele é assim, ó Um pincelzinho de gota Ele é bem fofinho Mas não tanto quanto aquelas esponjinhas Que a gente gosta de usar Então, eu não sei Eu não vou dizer Não vou expressar nenhuma opinião por enquanto Porque eu não sei se ele realmente é bom Ele é fofinho Mas um fofinho assim, mais voltado pro durinho E ele deve ser bem legal assim Pra ajudar a espalhar o corretivo Eu vou testar Outro pincelzinho da Macrylan Foi esse aqui, o W127 Pincel Kabuki HD Eu achei bem legal esse pincel Ele tem um corte super diferente, ó Ele é meio chanfradinho na diagonal, ó Tá vendo? Então, eu achei ele super legal Ele deve ser legal assim Pra aplicar corretivo também Pra fazer contorno Ele deve ser bem legal Então, eu vou lavar Vou testar e vou compartilhar com vocês também Lá no blog Outro pincel que eu comprei Que é dessa linha Silver Essa linha pratinha da Macrylan Que é o Pincel pra pó S01 Deixa eu abrir pra vocês verem Eu tava precisando de um pincel pra pó Porque eu só tenho um da linha Madeira Que ele tá ali até sujinho Então, eu tava querendo um pincel pra pó Eu ainda achei esse muito poucas cerdas Mas, ó Ele é bem bonito Ele tem esse Esse cabo de metalzinho prata Ele, assim, é fofinho Ele é super macio E, assim, a qualidade dos pincéis Macrylan Que a gente já conhece E eu acho que vai dar super certo Para o que eu quero Só achei ele, assim Não sei Um pouco Eu queria um pouco mais fofinho Mais gordinho Não sei, né Talvez esse dê certo Para o que eu preciso E o último de pincel Foi esse pincel pra sombra Da linha Silver também Que é o S12 Ele é um pincel de sombra, assim Mais fofinho Eu creio que ele também seja um pincel Que ajude bastante A esfumar Porque ele é pequenininho Ele é gostoso de segurar E ele é bem fofinho Eu acho que vai dar bastante certo Também pra esfumar E eu achei ele bem legal E ele é lindo, né Ele... A Macrylan cada vez mais inovando Na qualidade dos pincéis Eu achei bem legal Então, por último de pincel É esse aqui da Macrylan Agora vamos falar de sombras Eu adquiri essas duas paletinhas aqui Da Bella Femme Que é a Nudes 2 Tá? Embora tenha o mesmo nome É a 1 e a 2 Então eu vou mostrar pra vocês a cor 1 É uma paleta bem legal Ela é no estilo latinha Estilo naked Então ela vem nesse material assim, ó De latinha Essa aqui é a cor 1 E ela tem essas cores aqui Nudes Muito bonitas Olha Tá bem usável Tá bem legal Ela é desse material de latinha Que lembra bastante a Naked 2 e a 3 É um material bem legal Bem usável Bem resistente Ela é um pouquinho molenga Confesso, assim Né? É porque a gente também fica querendo comparar Essas paletas que fazem assim De latinha com a Naked, né, gente? É outro preço É outra fabricação Então não dá pra comparar Mas eu acho que pro preço dela É uma paleta muito legal E as cores são maravilhosas, né? Então agora eu vou mostrar pra vocês A opção 2 Tá abrindo tudo com vocês aqui agora Tá? Então também é o mesmo nome É Nudes 2 Então aqui, ó O número 2 dela E são esses tons aqui mais terrosos, ó Então tem lilásinho Tem vinho Tem roxo Tem esse tom de vermelhinho aqui Que achei bem legal Acho que vai ficar bem legal Num composir assim meio inverno São lindas as cores Vem com esse espelho mar aqui também Tá? E também vem Um pincelzinho Que eu não gosto muito desses pincéis Mas E também É dessa embalagem de latinha Bem legal Bem bonita Que eu tô louca pra testar Pra poder compartilhar com vocês Eu não usei ainda Porque eu queria mostrar ela assim intacta E vem escrito aqui atrás, ó Bela Fêmea Comprei mais dois esmaltes Dessa linha da Avon Cristal Então foi esse aqui, ó O preto Ele é lindo, gente Lindo Eu já usei o da minha cunhada E eu achei o máximo esse esmalte Então eu comprei mais dois E foi também O É um rosê Um nude assim Meio bege, sabe? Também dessa linha Cristal Gente, esses esmaltes são lindos Tem uma mega pigmentação E uma mega durabilidade nas unhas Eu gostei muito deles Eles duram muito E vale super a pena Se eu não me engano Foi 15 reais na promoção Cada um deles Eu gostei bastante E Faltam só dois Agora pra eu completar a coleção Eu vou compartilhar tudinho com vocês Lá no blog Agora, gente Um queridinho assim Que tem feito o meu coração Inclusive Eu tô completando a coleção inteira Pra fazer um vídeo pra vocês De make completa Dessa linha Que é a Ruby Rose A Ruby Rose Ela vem assim Com coleções lindas E de excelente qualidade Agora pro mercado E vale super a pena investir São produtos super baratos E de uma qualidade Assim Fora do comum Então Eu tô começando A montar um kitzinho Pra fazer o vídeo Pra vocês Então Eu comecei Pelos iluminadores Ó Eu tenho o 01 E o 02 Tá Fiquem tranquilas Que depois eu vou fazer um post No blog Contando pra vocês Como que é eles Tudo direitinho Vou compartilhar tudo Tá Porque assim Às vezes no vídeo Não dá pra ver de pertinho Né Ó Então esse aqui é o 02 É um iluminador lindo Gente Ele é vendido como pó bronzer Mas ele é um iluminador E vale super a pena Muito barato mesmo Vocês encontram aí De vários preços No mercado E esse é o número 1 Que também Tá sendo Super comparado Com o Soft and Gentle Da MAC Tá Então eu não vou mostrar Eu tenho o Soft and Gentle Eu poderia mostrar aqui pra vocês Mas eu vou fazer uma resenha De comparação Pra ver se realmente Vale a pena Se realmente Essa Se é equiparada Tanto na cor Quanto na qualidade Tá Eu também comprei A queridíssima Amadíssima Do momento Que é a base Efeito mate Da Ruby Rose E não contente Eu comprei duas Então eu comprei Na cor L4 Que é um tom mais amarelado Que pra mim foi ótimo Porque eu tenho bastante olheira Então ela ajudou bastante aí Com o auxílio do corretivo Pra cobrir as olheiras E eu comprei também A L3 Que tá aqui Na verdade eu comprei Duas L4 E uma L3 Que a L3 Já é mais o tom Da minha pele mesmo Então se eu quero fazer Aquela pele mais O tom mesmo Sem muita marcação Então eu uso a L3 E quando eu quero fazer Uma pele diferenciada Eu uso a L4 Que tem um fundo Mais amareladinho Mas também vai ter resenha Pra vocês aqui no canal E lá no blog Comprei também No Armarinhos Fernando Esse blush da Ruby Rose Ele é lindo A cor dele é o blush mosaico Red Vino Número 6 Ele é um tom de vinho Assim ó Que tem umas partículas De brilho Super poderosas Que deve ficar assim Uma cor maravilhosa Na... Como blush né Eu ainda não usei Eu tô louca pra usar Ele me lembrou muito também O blush da MAC O Love Joy Vou até abrir aqui pra vocês Eu peguei ele aqui O Love Joy é um pouquinho Mais claro ó Mas eles são bem parecidos Não são iguais São parecidos Eu acho que é uma boa opção Aí de um blush baratinho A pigmentação dele Também é bem Bem forte ó Tem que tomar bastante cuidado Pra não ficar o efeito Chinelada na pele Mas eu achei ele muito lindo É um blush super barato Olha Os brilhos que ele tem gente Eu achei ele lindo E o custo benefício dele Maravilhoso Então assim que eu fizer o vídeo Da... Que eu completar aí A coleção das maquiagens Eu vou fazer o vídeo E aí vocês vão ver ele na ação Comprei também Dois pós da Ruby Rose Eu comprei esse aqui Num tom mais clarinho Que é o pó facial PC02 E comprei ele Num tom mais escuro Que é o PC18 Então eu comprei esse aqui Pra fazer contorno Eu comprei ele Pra usar como bronzer O pessoal fala muito bem Desse pó Então eu vou testar E aparentemente Assim Eu não tenho nada o que dizer Porque eles também são baratinhos Vale super a pena Né E esse aqui é o PC2 Que é o pó mais da cor da minha pele Eu achei super legal Achei que valeu a pena Deixa eu dar uma acelerada Que a minha bateria Tá acabando Comprei também Dois corretivos Da linha Naked Também da Ruby Rose Eu comprei um L3 E um L4 Também né Pra dar esse efeito De iluminação O L4 Ele é muito bom Pra quem tem olheira Assim como eu Porque ele tem o tom amarelado Então ajuda bastante Aí pra cobrir as olheiras Eu achei que valeu super a pena Também foi bem baratinho E comprei também Um batom da Ruby Rose Nesse tom de marrom Nude Maravilhoso Eu tô louca Pra testar ele Pra mostrar pra vocês Eu vou fazer um swatch dele aqui Nossa ele é bem sequinho E ele tem esse tonzinho Assim ó De terra De areia Muito legal Eu gostei bastante E eu vou compartilhar Com vocês Também Comprei também Esse esmalte nude Que eu já usei ele Já postei foto no Instagram Que é o Te Contei Cremoso Da Impala Ele tem esse tom De marrom nude Maravilhoso Um tom assim Meio terroso Meio chocolate Chocolate com leite Assim Sabe Bem legal Achei maravilhoso Ficou muito lindo Nas unhas E pra finalizar Eu comprei Esse demaquilante Da Louis Anse Eu não conhecia Esse demaquilante Então eu comprei Pra testar Eu usei uma vez só Eu vou testar ele Um pouquinho mais E depois eu compartilho Com vocês Tá Ele é bem legal Ele vem em 65ml E ele é lindo Tá vendo ó Ele é assim De pumpzinho Né E achei super válido Também foi bem laratinho Acho que foi 15 reais Valeu super a pena E deve ser assim Eu vou testar melhor Eu gostei a princípio Mas eu quero ter uma opinião Mais formada sobre ele Então gente Essas foram as minhas Últimas compras Do momento aqui Pra penteadeira Espero muito Que vocês tenham gostado Se gostou Deixe o seu like Pra ajudar na divulgação Do vídeo Se inscreva aqui no canal E fique por dentro De todas as novidades Lá nas minhas redes sociais Fiquem com Deus Até a próxima Tchau, tchau Tchau